Sorvete Smelly é muito bom e Ribeirão Preto também tem aqui no Ipiranga, na rua Américo Batista, 1775. Olha só quanta variedade e quantas delícias. Para começar, vou te mostrar isso aqui que é a novidade. O açaí com leite ninho, tem os cones também, tem sorvetes de massa, vários sabores para você. Tem também os picolés linha zero, você pode encomentar o seu bolo, a sua torta também. Venha conhecer e saborear o Sorvete Smelly. É muito bom e fica em Ribeirão Preto, na Américo Batista, 1775. Sorvete Smelly! É muito bom, vem!